Jura Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Eu vi-te a tentar chegar E abri-te a porta pra este lado Mas tu queres mesmo antes de entrar Se agora estás triste porque a vi-te fechar Perguntei se estavas preparado Não te judei, dei-te oportunidade Fazer um upgrade e viver ao meu lado Também te sonhei e agora vivo acordado Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Então mas pensavas que eu não Era mais do que coração Nah, só não vou ser pesado Porque eu não tenho mais tempo pra te dar Já nem me lembro do teu nome Quiseram falar do ti Só perguntei qual Se precisares de ajuda ou não Me ligas que eu vou estar ocupada Milagro Fecha o que é que tu pertexe Um milagro Pertexe Tu Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Teu não te deste, quando pudeste Eu não tenho tempo pra gostar Não te deixei chegar ao meu coração Falhou este teste, tudo o resto já não vai funcionar Anda a pensar em mim Olho bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas hoje em hora Sou mesmo esse dream, te faz acordar Arrançar por mim e acordar na tua fé Um milagro Vê só o que é que tu pertexe Um milagro Pertexe Um milagro Olho bem pra mim como assim, bebé Pertexe Tu Um milagro Um milagro